Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje nós vamos falar sobre o fluido refrigerante R32. Pode ser que você não conheça ou você não saiba sobre esse fluido, então nesse vídeo eu vou explicar tudo o que você precisa saber para você não ter mais dúvida para trabalhar com esse fluido. Para quem não sabe, o fluido refrigerante R32 tem algumas propriedades. Eu estou aqui no centro de treinamento da Poloar, onde os técnicos fazem manutenção, onde eles fazem operações para aprender a trabalhar nos equipamentos da Fujitsu. Então você tem vários equipamentos aqui que você vem, faz manutenção, aprende os procedimentos para poder trabalhar com as linhas. E os equipamentos novos estão saindo com isso aqui, dá uma olhadinha aqui, chega bem perto. Aqui está falando sobre o R32. O R32 é o fluido ou também conhecido como gás, algumas pessoas chamam de gás, mas é a melhor forma de chamar de fluido. E se você olhar, está vendo isso aqui? Esse sinal aqui é um sinal de inflamável. Então toda vez que eu trabalhar com o fluido refrigerante R32, eu tenho fluido que é inflamável. Mas vamos entender um pouquinho melhor sobre isso? O fluido refrigerante R32 está sendo inserido nos equipamentos porque ele tem alguns benefícios. Gabriel, me explica um pouquinho mais sobre isso. Quando a gente fala de fluido refrigerante, é ele que faz o transporte de calor de um ponto para outro na máquina. Então se você estiver do lado de uma unidade condensadora como essa, ou qualquer outra, quando ela estiver ligada no modo de refrigeração, você vai colocar aqui a mão próxima aqui, ou um sensor, você vai ver que ele vai estar com uma temperatura elevada. Ou seja, eu estou tirando o calor da minha condensadora, ou seja, estou removendo o calor que veio no fluido. E se você vir nesse equipamento aqui, seja um piso teto, seja um cassete ou até mesmo um similar a esse aqui, vou mostrar para vocês, um highwall parecido com esse, automaticamente eu também tenho o mesmo conceito. Do lado de fora eu rejeito o calor e desse lado aqui eu vou absorver calor. Então se você colocar a mão em frente à flecha de ar quando o equipamento estiver ligado no modo refrigeração, automaticamente ele vai estar jogando um ar frio, ou seja, ele está tirando o calor através do ambiente. Então o fluido refrigerante absorve o calor aqui e ele dissipa o calor do lado externo quando ele está no modo de refrigeração. Aqui eu tenho outros equipamentos, seja ele um cassete quatro vias, sempre vai ter um conjunto de unidade externa e unidade interna. Ligado no modo refrigeração, esse rejeita calor e esse absorve calor. Até aí, tranquilo? E onde entra o tal do fluido refrigerante R32, Gabriel? O fluido refrigerante R32, ele tem uma propriedade que ele consegue absorver e rejeitar muito mais calor na mesma faixa de pressão. Ou seja, eu consigo ter um fluido que ele consegue ser mais eficiente. Esse é um dos principais motivos para eu ter o fluido refrigerante R32 nos equipamentos. Além disso, é pensado também em uma questão ecológica, tá? O fluido refrigerante R32, ele agride muito menos ao meio ambiente, então por isso ele também está sendo inserido nos equipamentos. Então são dois principais motivos, a eficiência e automaticamente a questão do meio ambiente. Gabriel, mas por que ele é mais eficiente? Porque como ele consegue absorver e rejeitar muito mais calor na mesma faixa de pressão, esse fluido, ele precisa de um tamanho menor de compressor. Então quando você vem aqui na unidade interna, os compressores, eles têm um tamanho menor. Por quê? Porque eu não preciso de um compressor com tamanho similar a outros fluidos, então ele pode ser compacto. Quando a gente fala também da unidade externa, as tubulações aqui, eu posso fazer ele de forma mais compacta também. Então isso faz com que eu precise de menos fluido na unidade. Um comparativo com o fluido refrigerante R410A, que é muito utilizado ainda, mas é um fluido que cada vez menos você vai ver no mercado, o R32 ele vai substituir, as unidades estão sendo menores e a quantidade de fluido é menor. Só para ter uma noção, se eu tenho um equipamento 410 que vai 1 kg de fluido refrigerante, quando eu passo para o R32, ele vai, depende do projeto, ele vai de 800 a 700 gramas, ou seja, de 20 a 30% menos fluido em relação ao 410A. Até aí para vocês, tudo bem? Então são dois fluidos que têm uma característica muito peculiar. O R410, eu não sei se a gente vai ter alguma máquina... Ah, tem uma aqui, vou mostrar para vocês. Essa aqui é um equipamento também da Fujitsu. Esse aqui tem um fluido refrigerante R410A. O fluido refrigerante R410A, ele é um blend. O que é isso, Gabriel? É uma mistura de dois fluidos. Só uma tabelinha rápida. Todo fluido que o nome começar com 4 ou 5, são fluidos misturas. Então aqui, R400, consegue chegar pertinho aqui? O R410A, o primeiro número aqui é o 4, tá? Então R410, R407, entre outros fluidos refrigerantes começados com 4. Ou R507, entre outros fluidos começados com 5 também, eles são mistura de dois ou mais fluidos. E sabe qual que é a composição do R410A? Ele é um blend, uma mistura de dois fluidos. O fluido R32 e o R125, o R125. Eu peguei dois fluidos puros, misturei e criei um fluido mistura. Então se você trabalha com o R410A, indiretamente você já trabalha com o R32. Porque 50% da formulação do R410A é R32. Então por mais que é um fluido que ele está sendo muito utilizado, quem trabalhou com esse equipamento já trabalhou indiretamente com o R32. Outra informação interessante, Gabriel, você falou sobre a inflamabilidade. Vamos lá, de novo na máquina? Você pode ver que aqui a gente não tem a seta de inflamável, porque é o R410A. Quando eu venho para o R32, vamos lá, mostrando aqui, aí você já vê esse sinal de inflamabilidade. Mas existem graus de inflamabilidade. Por exemplo, se você trabalha com um fluido refrigerante chamado R22 ou R134A, entre outros fluidos, esses fluidos não são inflamáveis. Então a gente chama ele da classe A1. Então, R22, R134A, R12, entre outros fluidos mais antigos, esses fluidos não trabalham, eles não são inflamáveis. Então a gente coloca ele na classe A1. E aí existem os fluidos inflamáveis, que estão na classe A3. Por exemplo, se você tem um refrigerador mais moderno na sua residência, é bem provável que ele trabalhe com um fluido chamado R600 ou R290. Esses fluidos são da classe A3. São extremamente inflamáveis. Não faz isso, tá? Mas só para questão de conhecimento, se você abrir um fluido refrigerante R600 ou R290 e colocar um isqueiro na frente, ele vira praticamente um maçarico, porque ele é muito inflamável. E, Gabriel, onde entra o R32 nessa história? Ele não é nem da classe A1, que não é inflamável, e também não é da classe A3, que é os fluidos que são realmente inflamáveis, com alto grau de inflamabilidade. O R32, ele é um fluido da classe A2. Gabriel, o que é isso? O A2 são fluidos com baixo grau de inflamabilidade. Se você, por acaso, não façam isso, tá? Mas se você abrir um fluido refrigerante R32 e colocar um isqueiro na frente, ele não vai pegar fogo. Gabriel, mas então por que a gente tem esse sinal aqui de inflamável? O fluido refrigerante R32, em algumas características muito específicas, de temperatura, umidade relativa e quantidade, ele sim, ele pode entrar no processo de combustão. Mas é muito específico. Hoje, num equipamento grande, não vai 3, 4 kg de fluido. Então, se por acaso vazar esse fluido e você acender um isqueiro próximo, cara, o risco dele pegar fogo é mínimo, é praticamente nulo, tá? Então, por isso que é importante você entender a diferença dos fluidos refrigerantes. Pô, Gabriel, mas algum tempo atrás nós ouvimos um ocorrido com o fluido refrigerante R32, que, poxa, machucou um profissional do nosso segmento, um amigo. Olha, eu posso afirmar com toda certeza que o ocorrido que nós tivemos com o R32 não tem nada a ver com o fluido, tá? Não foi o fluido o responsável pelaquela ruptura que houve no compressor alguns meses atrás. O que aconteceu de fato foram outras variáveis que geraram essa ruptura e aí, se vocês quiserem deixar nos comentários, eu faço um vídeo específico só falando sobre isso, tá? Então, cara, se você seguir todos os procedimentos das boas práticas de refrigeração, que é o quê? Fazer um bom vácuo, você fazer o processo de pressurização para evitar vazamento. Se você fizer a instalação conforme manda o manual e as boas práticas de refrigeração, você não vai ter problema com o fluido R32. Agora, toda vez que você começa a pular uma etapa, você pode ter problema. E eu não digo só problema em relação à segurança, problema também com retorno. Só quem trabalha com climatização e refrigeração sabe quão caro é você ter um problema no equipamento. Você instalar um equipamento e dar um retorno. O retorno, ele é muito caro, não sei se vocês têm ciência disso, mas quando dá um problema de um vazamento do equipamento similar a esse aqui, primeira coisa que a gente tem, pô, eu vou ter que voltar no cliente e não posso cobrar. Então, já começa a ficar caro. Segundo passo que vai acontecer, se perder o fluido por causa de um vazamento, eu tenho que repor o fluido e não posso cobrar do cliente. Além disso, eu estou deixando de atender outro cliente. Então, eu tive custo, eu tive tempo investido. Às vezes, insumo e não consigo repassar isso para o cliente porque foi uma falha de operação. Então, por isso que é muito importante. Sempre siga as boas práticas de refrigeração e o passo a passo. E não é só, não é a única, assim, uma das coisas mais importantes é a segurança. Mas não é a única coisa que o refrigeração tem que olhar. Ele tem que olhar segurança, evitar procedimento errado para evitar vazamento, evitar fuga de fluido, evitar problemas no equipamento, evitar retorno. Porque isso realmente, além do risco que eu posso ter, a integridade física minha e das pessoas que estão naquele ambiente, eu também tenho um risco, né? Que é o risco financeiro de ter que voltar na máquina e ter problema, beleza? Então, isso aqui é um pouquinho das informações sobre a R32. R32, se você tiver qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. E aqui, como eu estou na Poloar, gostaria de parabenizar a Poloar pelos 45 anos, né? Fazendo um excelente trabalho. E se você quiser comprar o condicionado de qualidade, a Poloar disponibiliza. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você entrar lá e consultar toda a linha de equipamentos que a Poloar disponibiliza. Agradeço pela atenção de vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Um forte abraço e até o próximo vídeo.